francas english olá tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos na aula de hoje vamos praticar diversas frases em inglês para treinar o nosso listening ouvindo um áudio nativo primeiro você vai ouvir a frase depois a pronúncia escrita e em seguida a tradução para o português se gostar do vídeo dê um like e se inscreva no canal it is a rainy day it is a rainy day você sabe como se diz esta frase em português é um dia chuvoso it is a rainy day it is a rainy day it is a rainy day it is raining a lot today it is raining a lot today e você sabe como se diz esta frase em português? muito bem muito bem está chovendo muito hoje está chovendo muito hoje it is raining a lot today 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 when it rains water falls from the clouds in the sky como se diz então esta frase em português? Quando chove, a água cai das nuvens no céu. Quando chove, a água cai das nuvens no céu. Quando chove, a água cai das nuvens no céu. Vamos pronunciar mais uma vez devagar. Quando chove, a água cai das nuvens no céu. Quando chove, a água cai das nuvens no céu. Quando chove, a água cai das nuvens no céu. Vamos interagir? Coloca nos comentários aí o que você mais gostou ou o que você menos gostou do vídeo. Se foi útil para você, por gentileza, dá um like. Como se diz essa frase em português? Muito bem. Não gosto quando chove. Não gosto quando chove. I do not like it when it rains. I do not like it when it rains. I do not like it when it rains. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, it also gets muddy outside. When it rains, my parents won't let me go outside and play. Como se diz esta frase em português? Muito bem. Quando chove, também fica enlameado lá fora. 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 Você sabe como se diz esta frase em português? Às vezes eu olho pela minha janela e vejo a chuva. Às vezes eu olho pela minha janela e vejo a chuva. Às vezes eu olho pela minha janela e vejo a chuva. Às vezes eu olho pela minha janela e vejo a chuva. Às vezes eu olho pela minha janela e vejo a chuva. Quando saio com meus pais na chuva 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 Precisamos colocar nossas jaquetas Precisamos colocar nossas jaquetas We need to put on our jaquetas We need to put on our jaquetas We need to put on our jaquetas We also bring umbrellas when it rains We also bring umbrellas when it rains We also bring umbrellas when it rains We need to put on our jaquetas We need to put on our jaquetas Repita novamente We need to put on our jaquetas 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 Umbrellas nos ajudam a ficar secos. Como se diz esta frase em português? Guarda-chuvas nos ajudam a ficar secos. Guarda-chuva nos ajudam a ficar secos. Umbrellas nos ajudam a ficar secos. Guarda-chuva nos ajudam a ficar secos. Guarda-chuva nos ajudam a ficar secos. Guarda-chuva nos ajudam a ficar secos. I do not like it when it rains. I do not like it when it rains. I do not like it when it rains. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, my parents won't let me go outside and play. Quando chove, meus pais não me deixam sair para brincar. Quando chove, meus pais não me deixam sair para brincar. Vamos pronunciar devagar. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, my parents won't let me go outside and play. When it rains, my parents won't let me go outside. Como se diz esta frase em português. Muito bem. Quando chove, também fica enlameado lá fora. Quando chove, também fica enlameado lá fora. Quando chove, também fica enlameado lá fora. When it rains, it also gets muddy outside. When it rains, it also gets muddy outside. When it rains, it also gets muddy outside. Sometimes, I will look out my window and watch the rain. Sometimes, I will look out my window and watch the rain. Você sabe como se diz esta frase em português? Sometimes, I will look out my window and watch the rain. Sometimes, I will look out my window and watch the rain. Sometimes, I will look out my window and watch the rain. Quando saio com meus pais na chuva 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 Também trazemos guarda-chuvas quando chove Repita novamente We also bring umbrellas when it rains We also bring umbrellas when it rains Umbrellas help us to stay dry Umbrellas help us to stay dry Como se diz esta frase em português? Guarda-chuvas nos ajudam a ficar secos Guarda-chuva nos ajudam a ficar secos Umbrellas help us to stay dry 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 Sorry John! Außerdem